Senhores vereadores, o público que nos assiste aqui na Câmara Municipal de Bauru, sinto-me orgulhoso hoje de voltar aqui à Câmara Municipal na condição de vereador. Estive aqui usando essa tribuna na condição de capitão da Polícia Militar, quando eu fui agraciado e contemplado pelos ilustres vereadores como policial padrão do ano, naquela ocasião, quando eu exercia o comando da primeira companhia. Eu também aproveito a oportunidade para agradecer os 4.774 votos que me foram conferidos. Eu acho que essa aqui é uma oportunidade única para que eu faça esse agradecimento público na condição de vereador. Quero agradecer aqui o doutor Paulo Eduardo, o nosso presidente do Diretório Municipal do PSB, que me acolheu, que me indicou, que me orientou na condução do processo eleitoral. Quero agradecer também à Polícia Militar, a minha instituição. Trabalhei por mais de 34 anos na Polícia Militar. Tive a oportunidade e o privilégio de vir para essa cidade no ano de 1985, na condição de tenente, ainda tenente da Polícia Militar. Praticamente toda a minha carreira eu tive, foi aqui dentro da cidade de Bauru, até o posto de coronel, quando fui designado para São Paulo. E se eu conseguir alcançar o posto máximo da corporação, o cargo máximo da corporação de comandante-geral, e também o privilégio de ser secretário-chefe da Casa Militar, foi graças ao meu trabalho e graças às pessoas que me apoiaram aqui na cidade de Bauru. Então eu devo muito a Bauru, eu devo tudo a Bauru pela minha carreira profissional. Então eu quero agradecer também publicamente a todas as pessoas que me ajudaram. Tive a oportunidade de frequentar a Câmara Municipal por diversas vezes, até mesmo naquele momento fatídico da nossa cidade, em que tivemos cassação de prefeito, tivemos um impeachment, que demorou praticamente uma semana para ser lido à época, mas nós mantivemos o nosso trabalho aqui durante uma semana, até o dia da votação. Lembro-me que nós, em frente aqui à Câmara, nós tínhamos um grupo pós e um grupo contra o prefeito à época. E isso era dividido pela cavalaria. Então nós tínhamos aqui um cordão de isolamento da cavalaria. Espero que nós não tenhamos que vivenciar novamente esse episódio. Eu tenho certeza que hoje nós, políticos, que nos habilitamos e colocamos o nosso nome a julgo da população, nós estamos bem conscientes daquilo que devemos e o que queremos para a nossa cidade. Então eu tenho muita fé e acredito muito que nós todos aqui, vereadores, em razão até mesmo dos nossos diálogos aqui nos bastidores para definir as comissões, para a escolha dos nossos companheiros que vão compor cada comissão, e também a mesa, diretor, eu tenho certeza que nós vamos produzir e vamos desenvolver um bom trabalho aqui para o benefício da nossa cidade. É isso que nós queremos. Então, logicamente, que vamos ter divergências, vamos conflitar em alguns pontos, mas vamos chegar a um denominador comum, que é o que todos nós queremos. Eu fico muito contente que a comissão de transição, designada pelo prefeito Gazeta, tem elaborado um bom diagnóstico da nossa cidade. E esse diagnóstico, ele, de uma certa forma, vai nos nortear, nós vereadores, a pautar as nossas ações, aonde devemos fiscalizar, o que devemos olhar. Enfim, nós temos a incumbência da fiscalização, de todo o recurso público que o Executivo venha, porventura, dispender no exercício e no seu respectivo mandato. Mas eu tenho a convicção de que o relatório que foi elaborado pela comissão, ele vai servir de subsídio para que nós possamos também pautar pelas nossas ações. Eu tenho recebido, nesses dias depois da eleição, muitas demandas de toda a ordem, mas o que mais me chama a atenção e que talvez em razão da minha profissão, são o que diz respeito à perturbação de sossego. Então, esse final de semana, eu recebi vários comunicados de moradores do bairro do Jardim Panorama, onde lá, mais uma vez, realizou-se uma festa clandestina. E nós temos aqui a incumbência, nós vereadores, de apreciar futuramente um projeto de autoria do doutor Paulo Eduardo e também do vereador Moisés, que diz respeito às festas clandestinas. Esse é um assunto polêmico, mas é de fundamental importância para a convivência, para que as pessoas, principalmente quem mora próximo a esses locais onde constantemente nós temos problemas, possam ter a sua tranquilidade durante a noite e possam ter o seu sossego no lar. E também, a contrapartida, e também temos consequência, em razão dessa demanda, um número considerável de chamadas da polícia militar, que nós classificamos na polícia de perturbação de sossego, e que a polícia vai ao local e nada pode fazer, porque, infelizmente, nós temos uma legislação muito frágil, para não dizer que ela não é uma legislação frouxa. E nós temos a incumbência, na condição de vereadores, de disciplinar e regulamentar para que essas festas clandestinas não mais ocorram. Nós recebemos, e temos aqui em mãos, o presidente Sandro Bussola me passou as mãos, um ofício do doutor Henrique Ribeiro Varonês, o representante do Ministério Público, em que foi instaurado um inquérito civil em razão da morte de um estudante da Unesp, em 2015. E esse inquérito civil, ele nos enviou cópia desse inquérito para que nós tivéssemos subsídios para poder discutir as festas clandestinas. Esse é um assunto polêmico, mas que nós temos que enfrentar e temos que apresentar a melhor solução para a cidade de Bauru. E nós vamos fazer, eu tenho certeza disso, porque todos nós somos conscientes da importância disso. Eu tenho a convicção e eu tenho a intenção de apresentar alguns projetos de lei que, durante a minha campanha, eu anunciei que disse que aqueles projetos, esses projetos, são de iniciativa de um vereador. Lógico que não queria enganar e nem mostrar para as pessoas que, quando eu fazia a campanha, que eu ia apresentar projetos cuja iniciativa não é da minha competência. Então, nós temos alguns projetos que também têm foco na segurança pública, na saúde pública, tais como os. É o programa do silêncio urbano, que é algo que precisa ser regulamentado, que ele vai ao encontro também desse projeto das festas clandestinas. Os dos imóveis abandonados, que o próprio doutor Segala disse que já existe algo aqui dentro do nosso município, mas nós pretendemos apresentar algo que venha a perfeiçoar e aprimorar aquilo que já existe. Os imóveis abandonados, hoje, eles causam um problema de segurança pública e também de saúde pública. Basta os senhores comparecerem a um desses imóveis que está abandonado e ocupado por pessoas, principalmente drogados, para verificar em loco o que lá se passa. Então, esse é um dos projetos também que pretendemos apresentar. Outro também que pretendemos apresentar, que diz respeito à regulamentação de animais de grande porte. Hoje, nós temos uma incidência considerável de acidentes de trânsito com vítima envolvendo animais de grande porte em via urbana, em zona urbana. E isso é algo que nós precisamos discutir. Oportunamente, eu vou apresentar aos senhores o que eu pretendo e onde o nosso projeto pretende alcançar com a regulamentação e proibição de trânsito de animais de grande porte em zona urbana. No que diz respeito às enchentes, eu gostaria de apresentar aqui, publicamente, uma sugestão que fiz ao prefeito Gazeta, que, normalmente, a defesa civil fica desamparada nesse período das chuvas. Por quê? Porque não existe um corpo de funcionários designados especificamente para essa atividade. E eu disse para ele que eu tenho uma solução, ou, pelo menos, eu apresentei uma proposta, que é a exemplo do corpo de bombeiros da Polícia Militar, no período, na época do verão, a demanda de bombeiros nas praias paulistas era muito grande em razão do número alto de afogados, de pessoas que morriam afogadas. E aí eu apresentei a sugestão para o Gazeta, da mesma forma que o bombeiro. O bombeiro faz uma contratação do guarda-vida temporário. Então, você faz uma seleção, contrata pessoas voluntárias, ele é voluntário para a função, e você contrata ele por quatro meses. O mesmo nós poderíamos fazer aqui com um agente civil, um agente de defesa civil temporário. Ou seja, no período da chuva, nós teríamos um corpo aqui de funcionários contratados pela Prefeitura para que possa fazer e dar uma pronta resposta em casos de enchente. Eu sei que o meu tempo esgotou. Na próxima sessão, eu continuo com as minhas propostas. Muito obrigado.